José Tengarrinha foi uma das maiores figuras da oposição à ditadura e um dos maiores construtores da nossa democracia. Fundador e ativista das Comissões Democráticas Eleitorais antes do 25 de Abril e depois do Movimento Democrático Português a seguir em 1974, foi deputado constituinte e deputada à Assembleia da República, personalidade sempre construtiva, cooperante, convergente e anti-sectária no progressismo português. Foi também um dos grandes ativistas que tentou que o seu MDP-CDE viesse a ser o primeiro partido português a entrar nos verdes europeus. E depois de uma atividade política intensa durante décadas, regressou à vida académica e produziu alguns textos fundamentais para a nossa história, desde a história da imprensa portuguesa aos seus títulos e estudos sobre o liberalismo em Portugal. No papel que teve ao mesmo tempo cívico e académico, foi fundador de centros de estudos e de conferências, por exemplo, no município de Cascais, onde foi autarca deputado municipal. E depois de todo este percurso de vida, honrou-nos a nós no LIVRE, com a sua vontade de querer primeiro apoiar o partido em 2014 e depois em 2015 entrar no LIVRE e vir a ser seu dirigente, membro da Assembleia do LIVRE. É uma honra e uma responsabilidade que José Tengarrinha nos deu, nos legou e de que não esquecemos, mas antes, pelo contrário, nos lembramos todos os dias, desde que, em 2018, perdemos a sua presença cívica e a sua companhia, o seu conselho sempre próximo. É por isso que hoje, dia 12 de abril de 2022, quando José Tengarrinha cumpriria os seus 90 anos, entregámos um voto de saudação sobre a sua memória e o seu contributo para a democracia aqui na Assembleia da República e propusemos que lhe fosse dedicada uma biografia parlamentar pelos serviços da Assembleia da República na sua coleção de livros. por José Tengarrinha, mas, acima de tudo, com José Tengarrinha, o LIVRE continuará sempre, criando um centro de estudos dedicado ao seu nome e, acima de tudo, honrando a sua memória e projetando-a num futuro.